E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje nós vamos fazer mais 20 coisas sobre nós. E ele disse mais 20 coisas porque o vídeo original em que a gente já falou 20 coisas sobre a gente foi feito em algum lugar do passado. Vai aparecer pra você o card aí. Se você ainda não viu o que a gente falou sobre a gente, tá lá todas as informações que você precisa saber. E agora, mais 20. Aliás, aproveita que você tá por aqui e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. As minhas, as do Lucas, as do canal. Já aproveita, se inscreve se você não tá inscrito e ativa as notificações. Assim você sempre recebe uma mensagem quando um vídeo novo for pro ar. Lembrando que aqui os vídeos vão ao ar, segundas e quintas-feiras, às 18 horas. Então vamos trazer pra vocês mais 20 coisas sobre nós, alternando cada um. Eu vou começar aqui com a minha colinha, porque esse canal é Em Dupla com Consulta. Nos obrigada. Exatamente. Foi estrategicamente pensado, pra ninguém nunca fazer essa crítica. Exatamente. Vai ter consulta sim. Sim. E aí, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que eu não estou mais na Umbanda. Eu gosto muito da Umbanda, muito querida, respeito muito, mas agora eu estou no Candomblé. Olha só. Na Nação Keto, no Ilê Afefé, da Mãe Kátia, maravilhosa, que eu amo de paixão. Mãe Kátia, um beijo. Te adoro. Bom, e aproveitando pra falar sobre coisas que mudaram desde o último vídeo, eu agora sou doutora Brasil. Vai, editor, sua hora. Depois de muito sacrifício, cumprimos essa jornada. Então agora é graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em Relações Internacionais. Deus é mais. Aleluia. O segundo é que eu fiz uma tatuagem. Deu a louca, eu estava cortando o cabelo perto de um estúdio, um estúdio que eu gostava, eu falei, quer saber? Vou lá fazer. Eu fui lá e fiz, não sei se está dando pra eu mostrar. Aqui. Bem basiquinho. Basiquinha, né? Nada colorida, não demorou três horas e meia pra fazer mesmo. Que é uma flecha com uma pena representando o meu orixá de cabeça, Oxos, meu pai querido. Bom, eu não tenho tatuagem, embora goste e tenha interesse de fazer um dia, mãe já vai aceitando. Mas, eu devo admitir aqui nesse canal, eu já tive um piercing. Sim, eu tive um piercing no nariz durante um bom tempo e depois, enfim, abandonei essa ideia. Mas até hoje, se você vir aqui e olhar bem de pertinho, você vai ver. A maquiagem não esconde, tem um furinho neste nariz de meu Deus. E nessa, né, vontade de fazer coisas que a gente não fez, no começo do mês de novembro, uma semana antes, mais ou menos, de eu fazer tatuagem, por aí, umas duas, eu tava lá, que como quem não quer nada, eu olhei, por que não furar a orelha, não é mesmo? Fui lá, furei a orelha e pronto, pá. Só que tem um problema, eu esqueci que eu precisaria tirar o brinco pra poder participar da gira, né, lá no terreiro. E aí, depois, quem disse que eu conseguia colocar sozinho? E aí, eu perdi, ele caiu na pia, e eu perdi, e aí, isso fechou e já era. Eu vou furar em breve os dois lados. Não sei quando, mas eu vou. Bom, a próxima coisa sobre mim é que eu sou a louca das listas. A louca das listas mesmo. É aquela gente que faz lista sobre qual lista precisa fazer. É aquela gente que faz lista, não só escrevendo, mas falando. Eu vou falar com as pessoas e eu digo, tenho três coisas pra te dizer. Um, dois, três, e assim vai. Então, todos os papéis que me cercam, minha agenda, meus cadernos, meus blocos, todos eles são repletos de listas. Listas de listas, infinitas listas. E eu estou solteiro. Olha lá, hein? Acatando cartinhas aí da plateia. Solteiro em busca. Homem solteiro com quatro gatos, busca. É basicamente isso. É isso, estou solteiro, lindo, leve, solto. E se você está aí solteiro também, tal, chega lá, tem uma boa ideia. Nem te conheço e já te considero paca. E DCC Tinder. Já é a segunda vez que isso aparece. Acho que vai virar uma tradição aqui do DCC. Bom, eu em compensação, próxima coisa. Estou comprometidíssima. Estou agora noiva. Da melhor pessoa do mundo, gente. Queria deixar aqui o meu registro. Estou rico de afeto e de amor. É que fofo. É isso. Não estou mais na pista para negócios. Quero casar. E quem não quer? Eu amo a Disney. Estive lá recentemente, agora em outubro. Deu outra louca. Um amigo meu chegou. Vamos para a Disney? Vamos na semana do saco cheio? Vamos. Por que não? Quem pode viajar com esse dólar a 73 reais? Ninguém, inclusive nós. Mas fomos assim mesmo. E aí eu comprei várias coisas de Aladdin. Porque esse é meu filme favorito. Eu sou completamente apaixonado por tudo que envolve Aladdin. Inclusive, olha, está aqui o Aladdin. O Gênio. Exatamente. Você cantar em português que não ganha as mãos. Viu? Estou aqui apagando esse bico online. Você não deixou seu like aí, meu amigo. É a hora. Eu adoro Aladdin. E esse é meu filme favorito. E uma curiosidade sobre mim, uma daquelas que a gente não se orgulha mais, né? Eu tenho um problema sério com as pelinhas da unha. Eu arranco todas as pelinhas da unha quando eu fico ansiosa. É, tá bom. O que é diferente, diga-se de passagem, de roer a unha. Não roa a unha. Mas quando eu estou ansiosa, aquela cutícula levanta. Aí, ó, já começa a cutucar. E tem um detalhe. Eu assisti um vídeo desses que a escola faz quando a gente é criança. E quando eu tinha 5 anos na pré-escola, eu já tinha a unha desse jeito. O que significa que, olha, é 30 anos mantendo a consistência. Ruim, mas mantendo. É a questão de estabilidade. Em relação aos HQs, aos quadrinhos, eu vou confessar que em relação aos Vingadores, a Marvel e a Odyssey, eu só vi tudo no cinema. E eu adoro, tá tudo bem. Um dia eu vou ler com calma. E se for para escolher lados, então eu sou totalmente Team Marvel. Meu negócio é Homem-Aranha. Eu adoro Homem-Aranha. Acho ele sensacional. E se for pensar na disputa ali entre Capitão América e Homem de Ferro, eu sou Team Capitão América. E já que o assunto é disputa e polêmica, vou deixar aqui para vocês uma informação trago verdades. Panetone é melhor que chocotone. É isso, Brasil. Aceita que dói menos. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre jogos e relações internacionais. E meus alunos sabem que eu amo um jogo de computador que é chamado Civilization. E atualmente está no Civilization 6. Eu sou tão viciado, jogo tanto nas minhas horas vagas quando eu posso, que eu tenho um total de 5.500 horas de jogo de Civilization 6. Acho que eu não tenho isso de vida, gente. É isso. Bom, e eu sou a louca, além das listas, de YouTube e podcasts. Agora eu estou numa fase da vida que todo o tempo livre que eu tenho vai estar rodando um vídeo de YouTube ou um podcast. Se não dá para assistir, vai ser ouvindo. Se não dá para ouvir, vai ser assistindo. Então eu sou aquela pessoa que aqui, ó... Aí, YouTube, manda aí a remuneração. Estou aqui fazendo propaganda e tal. Eu sou consumidora dessa plataforma. É a minha rede social mais utilizada. Mais do que Face, mais do que Insta, mais do que LinkedIn, mais do que Twitter. Eu sou uma garota do YouTube. E curto os podcasts. Depois que eu aprendi a usar podcasts, que é bem recente, fiquei a louca do podcast. Então é isso, gente. Indiquem aí vídeos de YouTube, canais de podcast. Eu gosto de tudo. Desde RI até makes. Estou aí. E, né, eu sou uma pessoa ariana, empolgada com as coisas, né? Que quando gosta, gosta muito. E eu adoro séries de TV. Vocês sabem disso também. Eu já fiz aqui um episódio sobre séries de TV. Talvez tenha feito mais junto. Preciso fazer mais aí. Eu tenho um total de... Vou colar. De acordo com o aplicativo TV Time. Doze meses, dezenove dias e dezessete horas da minha vida assistindo séries de TV. E claro, como as pessoas dizem que os opostos se atraem, é evidente que meu próximo item é pra dizer que eu não tenho paciência pra séries de TV. É isso. Eu sei que agora vamos perder inscritos. Eu sei que eu acabei de depor contra mim mesma num canal que se propõe a falar de cultura pop. Mas é isso. Eu curto o filme. Eu curto o vídeo. Mas eu gosto de coisa que termina em si. Esse negócio que você tem que continuar vendo. E aí me dá uma ansiedade. Que aí de duas uma, entendeu? Ou eu vou ter que ver tudo hoje pra agora e eu não vou viver mais, vou ser mandada embora do trabalho, vou perder meus amigos e tal. Porque eu vou ter que ficar vendo até acabar tudo. E aí, né, não dá pra ser assim. Ou então eu não vou ver. Porque esse negócio de ficar vendo assim a ponta gotas, não é comigo. Não consigo. Essa vai pro meu pai, que toda vez que a gente fala sobre alguns autores da literatura brasileira, ele sempre fala do Guimarães Rosa. E ele fala o quê? Que eu amo. Amo Guimarães Rosa. Ele sempre fala, o Guimarães Rosa é nosso parente lá atrás. O Guimarães da sua avó é o mesmo do Guimarães Rosa. Olha só. Então, aparentemente, eu sou parente distante de Guimarães Rosa. E agora então, em homenagem a minha avó, vó, vim no YouTube pra contar isso pra todo mundo. Minha avó também tem ligação de parentesco com Getúlio Vargas. É isso, Brasil. Não dá pra gente ser perfeito, não é verdade? Eu tenho um sonho recorrente que é o que mais me incomoda. Eu acordo toda vez e ele vem com algumas gradações. Que é a ideia de que eu sempre tô devendo alguma coisa na faculdade. Eu tô devendo uma matéria, ou tomei DP, ou uma prova, eu fui reprovado. E às vezes você tá na faculdade, às vezes você lá no ensino médio. Aparece assim, ô, você não passou em química, não. O seu doutorado, o seu mestrado, essa graduação tem que ser cancelado. Você tem que terminar o ensino médio. É o acordo desesperado. Pô, eu também tenho um sonho recorrente. No meu caso, vai envolvendo aviões. Há muitos anos, desde criança. Mas não chega a ser assim um pesadelo. Não é sonho envolvendo queda ou acidente aéreo, não. São sonhos bizarros envolvendo avião. Por exemplo, eu sonho que eu tô indo viajar pra algum lugar. Eu entro no avião. O avião tem um formato estranho. Eu reconheço como um avião, mas ele não tem cara de avião. E de repente, ao invés de voar, ele simplesmente vai com o trem de pouso mesmo. Vai pela estrada. Eu viajei já pra alguns estados aqui no Brasil. Principalmente Nordeste, Sudeste, Sul. Mas tem três cidades que eu amo, que eu adoro e que você pode me chamar sempre que eu vou amar. Que é São Paulo, a cidade onde nós moramos. Que eu sou apaixonado por essa cidade. Não quero sair daqui de jeito nenhum. A segunda é Belo Horizonte, onde eu já morei e eu gosto muito também. E a terceira é Salvador. É a cidade que, assim, eu não sei explicar. É uma energia, é uma coisa diferente. Mas, assim, Salvador tá no coração. Nunca fui lá, sabia? Perdeu, hein? Ai, galera de Salvador, convida em dupla com consulta e aí fazer umas palestras. R$400 a passagem agora, final de janeiro. Acho que a gente podia ir. Super em conta, dá pra usar milhas. Bom, não falei da última vez, mas eu sou professora há 10 anos. Ano que vem vai fazer 10 anos, professora universitária. E nesses 10 anos eu trabalho lá na FAAP, que é a Fundação Armando Alvarez Penteado, aqui em São Paulo, onde eu sou coordenadora do curso de Relações Internacionais. Também conhecida como minha chefe. Olha, eu não tenho paladar infantil, tá? Não tenho, eu como... Hoje em dia eu como de tudo. Colvo, brócolis, rúcula. Pode pôr esses trem tudo aí que eu vou comer. Muito tranquilo, muito feliz. Agora, tem umas coisas que eu odeio. E a que eu mais odeio é feijão. Eu não suporto feijão. Erradíssimo. Eu como no tropeiro, eu confesso. No feijão tropeiro eu como. Agora, feijoada, gente, só o cheiro daquilo já me mata. Tem pavor de feijoada. Mas tem outras coisas que eu não gosto também. Atum eu não gosto, palmito eu não gosto. E cogumel, de qualquer tipo também, pavor. Eu, assim, não sou tão fresco hoje mais com comida. Mas essas coisas aí não me chamam que eu não vou. Bom, já eu gosto de tudo isso, visivelmente. Mas tem uma particularidade quando o assunto é feijão e arroz. Em primeiro lugar, feijão sempre embaixo do arroz. Isso é pra comer de conversa. Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu só consigo comer arroz e feijão se eu, apesar de colocar o feijão primeiro e depois o arroz, amassar tudo e aglutinar e dividir. É um toque. Que começou quando eu era e queria... Tô se aguentando aqui. Ele almoça comigo, ele sabe. Se ele já reparou, é que dificilmente eu como arroz e feijão com ele. Mas o ponto é esse. Então é isso. Se você vai me convidar pra comer arroz e feijão, já saiba. Vou te fazer pagar esse mico. Então não me leva num lugar onde eu não puder amassar, porque se não amassar eu não vou comer. Você sabe que a gente já falou em vários momentos que a gente é americanista, né? A gente estuda sobre os Estados Unidos. E desde a graduação eu tenho estudado sobre os Estados Unidos. Gente, eu cansei. Não aguento mais. Aí eles pedem pra gente dar entrevista sobre o Trump. Eu dou quando o tema é legal e tal. Mas assim, tem dias que você fala assim, eu não quero mais falar desse tema, eu não aguento mais os Estados Unidos. Tudo é Estados Unidos. Tudo você vê em Estados Unidos. Tudo é relacionado aos Estados Unidos. Você vai no TCC sobre a Europa, Estados Unidos. Você vai no TCC sobre o que é Trump. Eu tô tão cansado. Não que eu tenha alguma coisa contra, porque a minha pesquisa eu sou muito feliz com o que eu fiz. Mas agora eu quero mudar de ares. Eu tô buscando estudar agora sobre a África, sobre o continente africano como um todo, sobre a cultura, a religiosidade, a história do continente africano. Atualmente esse é o meu foco. Bom, mudando um pouco o eixo aqui da conversa, pra saúde. Bom, eu nunca quebrei nada. Eu sempre tô por aí arrebentada, mas quebrar osso que é bom, isso nunca aconteceu. Eu não suporto rolê roots. Sabe aquele rolezinho que o povo fala que é raiz? Vamos acampar. Vamos ficar numa cachoeira. E aí a gente fica ali no meio do mato, cheio de mosquitos, sem eletricidade, sem poder tomar banho direito, sem água quente. Nunca me chama pra um negócio desse. Eu não suporto. Eu acho uma afronta a civilização. E o que a gente fez enquanto ciência. Não, gente. Não. É igual a pessoa usar só dinheiro e não usar cartão. Adora. É bullying aqui nesse canal. Não, gente. Não me chama. Ó, vamos pra Montchupitio? Vamos. Fui. Adoro. Quer subir? Vou subir. Mas como? De ônibus. De trem. De transporte. Ele foi feito pra isso. A gente não precisa se sujeitar a esse tipo de coisa. Meu próximo item é uma coisa que você que acompanha desse CD desde o começo talvez já tenha percebido. Eu me submeti a uma cirurgia bariátrica no final de 2018. Estou aí em fase de emagrecimento. E é por isso que esta carinha anda um pouco diferente nos vídeos afora. Então estou bem, feliz, tudo seguindo o mais perfeito rumo da vida. Se alguém um dia quiser falar sobre isso, podem ficar à vontade. Não é um tabu, não é um problema. Vamos que vamos. E muito obrigada àqueles que têm acompanhado e torcido pra que a gente sempre fique fitness, feliz, seja lá com qual formato a gente tem. Eu sou essa pessoa estressada, ranzinza, chata, que não gosta de gente? Talvez. Mas eu adoro criança. Eu adoro criança. Eu acho crianças maravilhosas, que elas são sinceras, objetivas. Elas falam o que elas pensam, elas não têm esse negócio de papo na língua, não são falsas, não são hipócritas. Por isso que eu adoro criança. Eu sempre fico amigo das crianças nos rolês. Na família, ou lá no terreiro, toda vez. E eu tenho muita vontade de ter fios por causa disso. Bom, eu indo agora para a moda, uma vez na vida platinei o cabelo. Mas não foi assim, ah, vamos fazer umas luzes, ah, vamos dar uma pintadinha nas pontas. Não, não. Eu tinha um cabelo preto, virgem. Cheguei no salão e disse, oi, queria platinar. Ah, hoje? Hoje. E aí eu passei 12 horas no salão para descolorir o cabelo. Inclusive, a primeira pessoa que me viu, e aliás, o primeiro evento onde eu fui com esse cabelo foi o Lucas, porque foi no aniversário dele no dia seguinte. Então é isso, gente. Sai do salão, tá lindo, glamuroso, maravilhoso, tá se sentindo a Carolina Dick mandando na rua. Depois que você lava, meu amigo, aí você já sabe como é que é. Não tem olho de coco que ajude. Porque o negócio virou uma bucha, aí você passa 10 anos fazendo reconstrução. Mas posso dizer que já vivi esse prazer. Fui platinada. Também pode não parecer, porque, né, uma pessoa preguiçosa, que gosta de ficar em casa, tranquila, mas eu adoro adrenalina. Sim, montanha-russa, por exemplo, é comigo. Rafael Fontanelli, bicha-bruxa, foi comigo agora para os Estados Unidos. E coitado, gente, eu consegui arrastar ele para duas mini-montanha-russas, aquelas de criança, e mesmo assim ele quis morrer. Contei agora, né? Tadinho vai me matar. E eu ia sozinho na montanha-russa do Hulk, lá do top da musiquinha, da Rocket, não sei o quê. E eu adoro todas essas coisas. No elevador que cai, amo, pode me chamar. Vamos pular de azadelta? Chama. Vamos pular de não sei o quê? Vamos. Já fiz rapel? Já. Já fiz rafting? Já. Amo, adoro essas coisas. Mas morro no meio de aranha. É, não dá para ter tudo nessa vida. Bom, eu tenho uma outra particularidade. Eu odeio chuva. E antes que alguém diga, ah, minha chuva é importante, planeta Terra, ecossistema. Eu sei disso. Não sou contra que exista chuva na Terra. Mas me deem o direito de ficar mal-humorada quando está chovendo. Gente, se tem uma coisa da mal-humor é chuva. É só a gente falar, ai, adoro uma chuvinha, adoro uma chuvinha, sem ficar em casa dormindo, né? Porque vai sair aí pegar o metrô de chuva. Vai sair molhando os pés, sapatilha tudo lá, encharcada de chuva. E aquele guarda-chuva que quando ainda está ventando vira assim, ó. Gente, chuva não dá. Se não molha você, molha um pedaço de você, molha as suas coisas, não dá. Chuva é sinônimo de mal-humor. Prefiro 50 graus na caixola de calor ou menos 50 na caixola de frio do que chuva. Em qualquer situação, se está chovendo, já aceitem. Eu estarei de mal-humor. Eu atualmente tenho mudado muito meus interesses nesse meu estilo musical. Hoje eu tenho ouvido muita música brasileira. Eu estou ouvindo muito rap nacional, tipo MC, da Crioulo, Djonga, Rael. Então, tenho gostado muito dessa pegada. E tenho ouvido também muito pop brasileiro. Gloria Groove, Pablo Vittar, Lesha, Ludmilla. Estou indo muito nessa linha. Tenho ouvido bem pouco música estrangeira. Olha só. Vamos valorizar o que é nosso. Está vendo? Bom, eu também tenho mudado bastante e tenho tido muitos novos interesses nessa parte aí de cultura. Enfim. Primeiro porque eu agora estou muito interessada em história da arte e em artes em geral. Inclusive, esse ano eu fiz um curso sobre isso para conhecer mais os movimentos artísticos e tal. Ampliar esse repertório. Descobri várias afinidades com movimentos, coisas e pessoas e épocas que eu não imaginava. Foi até uma jornada de autoconhecimento porque eu percebi que existe uma coerência entre coisas que eu gosto e que eu não imaginava que pudessem ter a ver com esses movimentos, com diferentes tradições, escolas. Então, foi muito legal. E também, muito em função das influências do meu glorioso crush, eu agora tenho me interessado por aprender um pouco mais sobre história da música e música clássica. Porque, enfim, ele gosta, conhece, toca piano. E aí eu fui aprendendo e ganhando um pouco mais de fôlego nisso. Ainda sou uma completa ignorante, mas estou cada vez mais interessada em saber disso. Se você tem aí sugestões, dicas nesse ramo, pode deixar aí que eu estou bem afim. E meu pai também conta que um familiar nosso ganhou uma espada de prata do Dom Pedro na época que ele era da Guarda Nacional. Ninguém sabe o que aconteceu com essa espada de prata. Ficou perdida lá em Carmo do Cajuru, a cidade da minha família. Mas diz, então, meu pai, que essa ligação com a monarquia existe há muito tempo. Meu pai, inclusive, é monarquista. Como chama a cidade? Carmo do Cajuru. Uma coisa meio Bacurapa, assim. Mais ou menos, viu? Bom, eu, obviamente, mudei muito meus hábitos de alimentação nos últimos tempos por conta da cirurgia, mas tem algo que já antes da cirurgia estava sendo uma realidade, que é eu não como mais açúcar. Eu não como mais açúcar refinado. Já tem um ano e meio. Então, não me deem doces de presente, a não ser que sejam adoçados com outra coisa que não seja açúcar refinado. Então, estou longe de ter virado a Gabriela Pugliese e também não sou aquelas chatas malas sem alça que fica por aí reprimindo quem gosta de comer um belo de um bombom. Aliás, eu também gosto. Mas, optei, fiz essa escolha. Não tomo mais refrigerante, não consumo nada que tenha açúcar. Então, se for me chamar para sair, se for querer me dar um presente, não me deem nada adoçado com açúcar. E apesar do meu pai ser monarquista, eu respeito, eu sou 100% anti-monarquista. Anti-monarquia em qualquer sentido. 100% republicano. Esse negócio de uma família, só porque nasceu num lugar X, num momento X, bem de tal linhagem, em direita não sei o quê, isso e aquilo, dinheiro, casa, poder, o quê? É absolutismo, deixa lá para o século XV e XIV. Isso não faz o menor sentido. Ninguém é melhor que ninguém. Esse negócio de sangue azul é uma bobagem. Em todos os aspectos. É aristocracia, de qualquer jeito, eu sou contra. Volto com o relator. Bom, e eu, na trajetória profissional, acadêmica, tenho cada vez mais me interessado pela interlocução entre a pesquisa e a mídia. Eu, cada vez mais, tenho visto muita utilidade pública em circular, dar vazão. As coisas que a gente estuda e pesquisa no âmbito da academia, também junto à imprensa. Então, é uma coisa que cresceu muito ao longo dos últimos anos da minha vida. Desde 2016, eu comecei a aceitar dar entrevistas, escrever para jornais, participar de atividades desenvolvendo a imprensa. E da última vez que eu contabilizei, que tem mais ou menos aí uns quatro meses, quando fui atualizar meu glorioso currículo, já tinha passado de 400 participações em algum lugar, seja em TV, rádio, em coisas impressas, enfim. A quantidade não é o mais relevante, mas o relevante é dizer que eu aceito fazer isso porque eu percebi que eu tenho uma afinidade, uma certa aptidão e que eu vejo muito valor nisso, eu gosto disso. Então, tem sido uma forma de canalizar essa energia das pesquisas e das aulas que a gente dá também. Parênteses. Se você quer ver as entrevistas que a gente dá, os comentários que a gente faz na mídia, coisas do tipo, segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando lá quando a gente vai participar de algum tipo de mídia ou imprensa. E pra fechar, eu vou fechar com relações internacionais. Eu tenho muita preguiça de todas as abordagens realistas, em geral positivistas, racionalistas. Esse negócio que dá pra presumir racionalidade nas ações dos atores não é comigo. Eu gosto de estudar a partir da subjetividade, da interpretação, é de estudar a partir de outros aspectos da linguagem, da cultura, da identidade. Então, os alunos adoram perguntar, qual a sua teoria? Eu não tenho uma teoria hoje em dia, mas eu me alinho bastante com as abordagens chamadas de pós-positivistas. Eu adoro teoria crítica, o pós-colonialismo, abordagens decoloniais, teoria queer, abordagens feministas, pós-estruturalismo, tudo isso me atrai bastante. Então, essa é a minha pegada hoje em dia. E falando em pegada teórica, epistemológica, eu também mudei muito ao longo do tempo. Eu fiz uma monografia na graduação que era super realista, depois eu defendi uma tese de mestrado que era, em grande parte, liberal, e agora, no doutorado, eu fui pra uma pegada que, em alguns momentos, deu uma flertada com construtivismo. E eu não chego a ser das mais pós-pós-pós-pós, como é o caso do Lucas, mas cada vez mais tenho me interessado pelas abordagens que falam sobre o papel das ideias, dos valores, das crenças, das identidades. Então, eu diria que, se for pra escolher uma teoria, hoje eu tô ali, de braçado com o Andy, de braçada no construtivismo, sabendo de todas as ressalvas e questões que isso envolve, mas eu acho que ainda é confortável pra mim me alinhar a esse tipo de interpretação. Bom, essas foram mais 20 coisas sobre nós. A gente espera que vocês tenham gostado. Pra se aproximar da gente, pra humanizar um pouco essa nossa relação, manda aí o que você achou, manda aquilo que você compartilha conosco de igual. Vamos trocar uma ideia, coloca então, portanto, os comentários, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Igual eu já falei, segue a gente nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, pra você saber quando a gente participar da mídia, pra compartilhar a gente também, deixar seu comentário e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Isso aí, no próximo vídeo de 20 coisas eu quero falar, gente, uma das coisas, aliás, a primeira, é que a gente virou um youtuber muito bombado. Agora a gente tá assim, olha, deixando o Whindersson Nunes pra trás, falando de política internacional. E aí, galera? Vamos? Isso aí, até a próxima. Tchau.